Luz, câmera, ação e muita gente querendo entrar no set para dar uma espiadinha. A equipe do novo longa de Fernando Meirelles, que está rodando cenas aqui em São Paulo, atrai jornalistas e curiosos pelos lugares onde passam. A temporal, sem espaço definido. Assim é o cenário do romance Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. E assim é Blindness, a adaptação cinematográfica dirigida pelo brasileiro Fernando Meirelles. Essa história não passa em lugar nenhum. É uma cidade genérica. As pessoas não têm nome, a cidade não tem nome, nada tem nome. A gente filmou um pouquinho em Toronto, um pouquinho em Montevideo e as externas de cidade mesmo é São Paulo. Então a gente vai ver na tela, a gente vai ver São Paulo, mas às vezes vai ter uns cantos que o nego vai falar o que é isso, que parte é essa, não conheço esse bairro. Os locais das cenas eram mantidos em segredo pela produção. Mesmo assim, a gente saiu para investigar esse mistério. Largo de Santa Cecília, bem debaixo do Minhocão. Não foi difícil de encontrar a rua. Também, olha só quantos trailers e caminhões. A locação, um dos lugares mais obscuros da cidade, estava irreconhecível. Rua iluminada, outdoors, placas em inglês e até uma limousine branca. Por uma noite, o centro de São Paulo vira um set de cinema. Por todo canto, muita correria e gente de todo o mundo. Esse táxi amarelo chama a atenção dos curiosos e fãs. Diferentes os táxis. A cor dele, amarelo e preto, né? Eu moro em Santana, eu fiquei sabendo pela internet e vim aqui acompanhar as gravações. Vão atores estrangeiros aí, né? Atores de Hollywood, nunca tinha visto não. Mas qual será a cena gravada essa noite, hein? Hoje é uma cena específica de quando as pessoas ainda não estão cegas. Porque o filme trata sobre a cegueira, uma epidemia de cegueira. Na realidade é uma ficção, né? Então tem pessoas que são desse meio aqui, né? Então tem prostitutas, tem os clientes, tem os muçulmanos. Isso seria uma metrópole em qualquer lugar do mundo. Eu sou uma menina no ponto de ônibus. Eu acho que eu sou um cafetão, assim. Eu acho que vai ser um legal filme, que eu vou adorar depois. Provavelmente vai demorar muito pra ver uma coisa como essa acontecendo aqui no Brasil de novo. Toneladas de equipamento e uma equipe gigantesca. Regendo toda essa superprodução, é o próprio Meireles quem confere pacientemente as cenas já rodadas em outra locação. Para coordenar a parte de fotografia, o uruguaio César Charlone, um parceiro constante de Meireles. Vai contando uma, duas, três câmeras de cinema. Já tivemos dias com seis câmeras, hoje nós temos quatro câmeras no caminhão. Então nós temos uma mistura de super 35 e super 16. Com toda essa parafernália, a noite promete. Mas a cena você só vai poder conferir em outubro de 2008, daqui a um ano. Previsão de estreia de Blindness no Brasil. Vale a pena esperar. Afinal, não tem nada mais chato do que contar um filme pra quem ainda não assistiu, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.